A festa não terminou em Bolhânia não, gente Na escola Azabranca, primeira do Brasil Mandando um abraço a criançada que frequenta a escola Azabranca Vai a última gileteada É Carlos Alberto Mariano Negrão Sabará de Viração Ele vem numa máquina quente, numa máquina quente Cavalo índio bata do Juliano Verde O moço lá de Rio Preto pagou 50 mil dólares Esse cavalão dos mais duros do Brasil É triste a Sabará, é que estou com um lado, com o outro Juliano puxa o outro, correr, sair, ficar, vai, vai, dar Eles foram a Sabará e o menino, boa demais Olha lá, palma, sacude o cara do limoeiro No metrão, não senta na cela, quer que isso? Sabará, é demais, é demais Pode pegar o boiadeiro Hey baby, let's go to Vegas Kiss a single life goodbye Hey baby, let's go to Vegas Bet on love and let it ride Bet on love and let it ride Lying on the banks of the river Stars are dancing, boy, it's hot Holding you is what I live for I just had a crazy thought Hey baby, let's go to Vegas Kiss a single life goodbye Hey baby, let's go to Vegas Bet on love and let it ride Find a little wedding chapel A pair of rings and a creature tomb Underneath the neon steeple We'll take a gamble and say adieu Hey baby, let's go to Vegas Hey baby, let's go to Vegas Kiss a single life goodbye Hey baby, let's go to Vegas Bet on love and let it ride Leave in Las Vegas Música Fever, Las Vegas, sparkling light Danger is living, tumbling dice You're a ace in the hole now, honey And I'm your lady, love I can few things and a little money And put them in the truck Hey baby, let's go to Vegas Kiss a single life goodbye Hey baby, let's go to Vegas Let all love and let it ride Hey baby, let's go to Vegas Kiss a single life goodbye Hey baby, let's go to Vegas Let all love and let it ride Let all love and let it ride Let all love and let it ride ... music ... Legenda por Sônia Ruberti